Ô Mizefi, você tá bom? Eu nem gavéia voltando com o dedo de prosa pra vocês. Hoje eu vou ensinar um borrifador potente, forte, pra limpeza do seu casuar, do seu trabalhador, até mesmo das pessoas que você se rodeia, Mizefi. Um borrifador de arrua de sal grosso. Aí tome cuidado que você não pode ser usado toda hora, Mizefi. Coloque as folhas de três galhos de arruda. Só não coloque os galhos, apenas as folhas, tá bom, Mizefi? Em um litro de água, dentro de um recipiente de vidro, tá bom, Mizefi? Tampe o recipiente e deixe a infusão descansando por três dias. Coe, misture três pitadas generosas de sal grosso e coloque um borrifador. Borrife nas costas quando estiver se sentindo carregado. Borrife no pescoço, na testa, quando precisar limpar a mente, nos pensamentos ruins. Borrife nos ombros, quando estiver se sentindo triste e desanimado. Borrife em toda a sua casa, seu casuar estabelecimento. Não se esqueça das portas e janelas, Mizefi. Para limpar a energia do local, principalmente quando você receber visitas indesejadas, você faz isso depois que eles for embora, viu, Mizefi? Borrife na cama, antes de dormir, para se proteger de ataques noturnos. Borrife nas roupas, antes de sair de uma entrevista para emprego, alguma negociação. Borrife nas mãos, para captar clientes e aumentar sua comissão, no caso que trabalhe com vendas, né? Borrife nos seus pés, para se livrar de obstáculos causados de inveja, Mizefi. Borrife no seu corpo inteiro, assim que chegar em casa, para evitar que as más energias de ir às ruas, entrem junto com você, no seu lar sagrado, né, Mizefi? Borrife em roupas, calçados e bolsas, carteiras, recensos adquiridos. Mesmo se foi comprado, doação presente, para limpar as energias estagnadas. E faça isso, Mizefi, que você vai gostar. A avó vai repetir de novo para você entender, tá bom, Mizefi? Do seu trabalhador, até mesmo das pessoas que você se rodeia, Mizefi. É um borrifador de arrua de sal grosso. Mas tome cuidado, que você não pode ser usado toda hora, Mizefi. Coloque as folhas de três galhos de arruda. Só não coloque os galhos, apenas as folhas, tá bom, Mizefi? Em um litro de água. Dentro de um recipiente de vidro, tá bom, Mizefi? Tampe o recipiente. E deixe a infusão descansando por três dias. Coe, misture três pitadas generosas de sal grosso e coloque um borrifador. Borrife nas costas, quando estiver se sentindo carregado. Borrife no pescoço, na testa, quando precisar limpar a mente, os pensamentos ruins. Borrife nos ovos, quando estiver se sentindo triste e desanimado. Borrife em toda a sua casa, seu casual estabelecimento. Não se esqueça das portas e janelas, Mizefi. Para limpar a energia do local, principalmente quando você receber visitas indesejadas, você faz isso depois que eles foram embora, viu, Mizefi? Borrife na cama, antes de dormir, para se proteger de ataques noturnos. Borrife nas roupas, antes de sair de uma entrevista para emprego, alguma negociação. Borrife nas mãos, para captar clientes e aumentar sua comissão, no caso que trabalhe com vendas, né? Borrife nos seus pés, para se livrar de obstáculos causados de inveja, Mizefi. Borrife no seu corpo inteiro, assim que chegar em casa, para evitar que as más energias de lá às ruas, entrem junto com você, no seu lar sagrado, né, Mizefi? Borrife em roupas, calçados e bolsas, carteiras, recensos adquiridos. Mesmo se foi comprado, doação presente, para limpar as energias estagnadas. E faça isso, Mizefi, que você vai gostar. A avó vai repetir de novo, para você entender, tá bom, Mizefi? A avó vai repetir de novo, para você entender, tá bom, Mizefi? A avó vai repetir de novo, para você entender, tá bom, Mizefi? A avó vai repetir de novo, mizefi? A avó vai repetir de novo, para você entender, tá bom, Mizefi? Amém. 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 Amém.